O Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem Já iniciou Estou acontecendo Aos irracional Não estou sabendo Olá pessoal, tudo bem? Não podia deixar de dizer Que eu estou mega feliz Com todos aqueles Que já curtiram Que já viram os nossos vídeos E que principalmente Já se inscreveram no nosso canal Conta aí Então não podia deixar de dizer Que vocês já são mega especiais Na minha vida E com certeza Os multiplicadores De todo esse momento Que a gente vem aqui Construindo no Conta aí Quem ainda não se inscreveu Se inscreva no nosso canal Curta, compartilhe Comente Traga suas impressões Hoje nós estaremos aqui Conversando um pouco Sobre o que aconteceu Recentemente no Rio de Janeiro Na favela do Jacarezinho Onde atualizando os dados Aproximadamente 28 pessoas Morreram após uma ação Feita pela polícia Do estado do Rio de Janeiro Não posso deixar de sinalizar A minha indignação Da forma como as coisas aconteceram Da forma como as coisas foram conduzidas E principalmente Das mortes Que poderiam ter sido evitadas Grazi Mas a gente está falando aqui De bandidos E bandidos Se eles atiraram Os policiais tinham que se defender Ok Gente Em um momento Eu estou aqui Fazendo alguma referência A situação De que se eram bandidos Ou não eram bandidos Mas eu tenho a obrigação De fazer uma referência A questão de que Nós temos pena de morte no país E ninguém me avisou Nós não temos pena de morte Mas a polícia O estado Tem definido Quem deve E quem não deve viver Quem pode E quem não pode morrer Como assim? 28 mortes E a gente teve Meia dúzia de pessoas presas Seis fuzis apreendidos E quando Invadiram lá o condomínio Do nosso presidente da república E apreenderam 127 fuzis Ninguém Eles não entraram atirando Não entraram matando todo mundo Não entraram desconfiando de todo mundo Gente Vamos combinar A gente sabe muito bem Do que a gente está falando Nós sabemos muito bem Que as nossas periferias Elas são alvos Sim E principalmente Os corpos negros São alvos Porque infelizmente Quando a polícia Chega Dentro das favelas Dentro das nossas periferias Primeiro eles atiram E depois eles perguntam Quem somos E não vamos Vamos muito longe Nós tivemos aí Recentemente Quatro casos De situações aí Que ocorreram Lá no Rio de Janeiro De casos de jovens Negros Sendo confundidos Com bandidos Um morreu Porque a polícia Achou que ele estava Com uma metralhadora Ele estava com guarda-chuva O outro morreu Porque a polícia Achava que ele estava Com drogas E na verdade Ele estava com um pacote De pipoca na mão Os outros jovens Meninos que estavam Conversando Foram alvejados Porque como eles fugiram Da polícia A polícia achou Que eles eram bandidos E a outra situação Foi daquela família Daquele homem negro Que estava passeando Com essa família E foi alvejado Com 80 tiros E foi um equívoco Eles se confundiram Eles confundiram Com bandido Poxa vida Até quando Os nossos corpos negros Vão ser confundidos Quando Até quando Nós vamos ser Sinônimo de bandidos Sinônimo de marginais Chega Nós estamos cansados Nós estamos cansados De ter que ensinar Os nossos filhos Quando pequenos Que quando eles saíram Eles têm que sair Com documentos Se acontecer alguma situação Suspeita Que tem a polícia Envolvida Não corre Porque senão Você vai morrer É muito triste Tudo que nós estamos Vivendo no nosso país E a situação Que aconteceu No Chacarezinho Ela se torna muito grave Porque ok Se a polícia Foi pra fazer Uma apreensão Que era pra prender bandidos Era pra prender bandidos Não era pra matar Da forma como mataram Porque aquilo que aconteceu Foi uma chacina Foi um genocídio Não foram tiros Para defesa Por alta defesa Teve pessoas que foram mortas E não tinham arma Elas foram mortas Sem armas na mão Então gente Por favor Não venham nos dizer Nos convencer De que um ato Horrível Como aconteceu em Jacarezinho É um ato Que deve ser normalizado Jamais Não pode ser normalizado Acho que é importante dizer Que a gente está cansado De ser alvo A gente sempre É o alvo Até da bala perdida Nossos corpos pretos São os alvos Então não há bala perdida A bala acha o corpo certo E na maioria das vezes A gente precisa compreender Que são os pobres E os pobres pretos Que acabam vivendo E sofrendo por essa situação A história já nos conta Hoje a gente tem O dia 21 de março Como o dia Internacional da discriminação racial Por todo aquele fato Que aconteceu Onde milhares e milhares De pessoas negras Foram mortas Pelo Estado Pela polícia Pelos militares O Estado Que deveria nos defender Que deveria nos proteger É o que mais nos mata Hoje o Observatório Da Segurança Nos diz Que 75% Dos mortos Em confrontos Em situações De perigo e risco 70% 75% Na verdade São corpos negros São jovens negros Que morrem no Brasil Isso não é normal Isso não está certo Não está certo Da mesma forma Que a conta não fecha Não fecha pra nós Quando a gente fala De outros dados De outros números O que está acontecendo Por que a gente ainda segue Morrendo Nós não queremos mais morrer Não queremos Outro elemento Que eu acho Que é bastante importante trazer Os enganos A gente é tratado como alvo A gente é tratado como marginal E a gente também é tratado como engano Nós não queremos mais ser engano Para a sociedade Nós queremos é que as nossas vidas Tenham importância Para a nossa sociedade E é por isso que a gente grita tanto Que as nossas vidas importam Outra coisa que eu acho que é fundamental Nessa reflexão Que a gente não pode esquecer Nós vivemos num país que é racista As nossas estruturas são racistas E as instituições também O Estado deveria entrar dentro das periferias Para fazer muitas coisas Mas o Estado quando entra nas periferias Ela entra para matar O Estado ao invés de entrar Para criar políticas públicas Para poder dar garantias de direitos Não O Estado entra e mata Aquele que deveria nos proteger Nos defender Então vocês pensem Que quem mora na periferia Quem mora na favela Está fadado a morrer a qualquer momento Está fadado a perder sua vida Porque a polícia entra Sem querer saber o endereço certo Sem querer saber O que está a procurar Nós não queremos mais morrer Nós queremos viver Nós queremos viver com dignidade Ninguém Nenhuma polícia Entra a porta dentro No bairro de Anópolis Em Porto Alegre Ou lá em Copacabana No Rio Ou na Barra da Tijuca Ninguém faz isso Nesses bairros Por que Que nas nossas periferias Nas nossas casas Eles se permitem a fazer isso Nós estamos cansados sim Nós não Não aguentamos mais morrer As nossas mulheres pretas Não aguentam mais Enterrar os seus filhos jovens Porque eles foram enganados Confundidos Ou Foram achados como suspeitos Chega Chega de nos matarem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem